minha amiga, você é sensacional tem aqui uma pergunta aqui do nosso internauta João Luiz, ele pergunta se você já foi pastora ele diz aqui que você fala bem demais obrigada querido obrigada por falar isso que amor, adoro eu nunca fui pastora, mas eu fui criada na igreja, e na igreja você você dá muita aula você dá muito discurso muitos discursos, você dá aulas eu já dei aula pra criança que é chamado primário, já dei aula pras moças eu já dei aula na escola dominical que é onde você ensina as escrituras eu já dei aula na sociedade de socorro que é onde você ensina as mulheres eu dei muitos discursos então isso acho que vai criando uma vai desenvolvendo essa habilidade mas pastora não a igreja Moamo não tem pastora na igreja Moamo só quem é considerado pastor que no caso é bispo o presidente